Olá, bom dia, eu estou aqui a ser filmado pela TV portuguesa, muito obrigado por isso desde já, quero dizer que estou aqui na comunidade portuguesa em Londres há 5 anos, cantando por aí, entretenho como um entertainer nos bares portugueses, não só, mesmo a norte de Londres, Norfolk, por aí nesses sítios onde há muitos, muitos portugueses, e esta a minha função por aqui. O que é que falta aqui assim na comunidade portuguesa, o que é que tu achas? O que é que falta? Relativamente, relativamente às atuações dos artistas amadores que cantam nos bares portugueses, por exemplo, acho que a televisão portuguesa devia de fazer qualquer coisa, não só para os promover, mas pelo menos para dizer que aqui há bons talentos, há gente que canta muito bem e que merecia um bocadinho mais atenção. É discriminante seja quem for, cada qual sabe de si, não é? Mas há pessoas que estão, pessoas que estão em carregos e representam a comunidade portuguesa, assim como o nosso próprio conselheiro, não é? O Sr. António Cunha, que é uma pessoa que ajuda muita gente, enfim, é um bom conselheiro, as pessoas gostam muito dele. Mas tem a faca e o queijo na mão de alguma forma, falando, acho que ele poderia ter outras iniciativas e pressionar de alguma forma mais o apoio à comunidade portuguesa, porque é muito mal. Eu, por exemplo, perdi o meu bilhete de identidade sem querer, fui ao consulado e quando abriram uma porta disseram-me Good morning! E eu disse, desculpe, não fala português! Não! Então eu não quero nada de vocês e fui-me embora! Fiquei extremamente ofendido porque eu pisei de grande português, ao fim e ao cabo estou dentro de um consulado português que está em Portugal, acho que poderia ter sido português e então fiquei assim um bocado decepcionado e fui-me embora, não tratei de nada! Tratei quando fui de férias em Portugal! E que é o que o meio barba as pessoas fazem? É, e o consulado português também deixa muito, é verdadeiro, as pessoas não são muito, não há muita facilidade, demora tudo muito tempo, um BI demora dois, três meses ou quatro, um passaporte é a mesma coisa, isso é ridículo, acho que os portugueses estão mal servidos em termos consulados, sempre tiveram, em Londres há muita gente mesmo, falam-se em 30 mil, não é? Não sei! Aqui só na zona de Lambertz! Só em Lambertz, 27 mil portugueses! Fora os meus não registrados que estão aqui! Londres é uma cidade extremamente movimentada e é preciso de facto ter muita paciência para estar aqui! Há grandes dificuldades de emprego, há grandes problemas! A comunidade portuguesa precisava de um pouco mais de apoio e penso que há muito mais apoio para outras comunidades noutros países do que aqui! Suíça, por exemplo, tem muito mais apoio! Eu soube um caso, há coisa de três semanas atrás, de um indivíduo amigo, de um amigo meu, que era, 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 um chauffeur de, 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 de uma caminagem em Aveiro, da Riva, acho eu, e o homem não sabia falar inglês, esteve aqui duas semanas e não conseguiu trabalho porque não fala inglês, então há esse apoio, não é? Uma vez que lá perdeu o emprego, tentou aqui, ao pé da família, mas não conseguiu, foi-se embora para o dia! É esse tipo de apoio que às vezes é preciso dar! Quem tem feito esse apoio é o Domingos, não é a única pessoa que eu conheço? O Domingos, a agência Neto, que, parabéns a ele, tem lutado bastante por isso, ajuda muita gente, e consegue aí muitos empregos, embora por vezes, em termos de profissões liberais, não é, não é muito requisitado por ter empresas, mas em termos de restauração, ela arranja muitos empregos para pessoas que trabalhem, isso é, quase todos os dias ele arranja empregos, aliás, ainda ontem estive para uma agência, cerca de duas horas, e posso dizer que, eu vi pelo menos umas dez ou doze pessoas saírem com uma carta na mão para ir trabalhar, e isso é quase a média diária de ele arranjar emprego dentro da restauração. E faz esse apoio social, não é? O processo para... E é uma pessoa que não leva dinheiro a ninguém para achar emprego. É a moto, vale a pena... Parabéns ao Domingos, parabéns ao Domingos. Tá bom? Tá. Um abraço para vocês, tranquilo. Tá, tá. Um abraço também. Obrigado. Até o próximo ano. Obrigado, Carlos. Tchau. E aí